RJ Lave é a maneira mais prática de você higienizar sua casa e o seu automóvel, é isso mesmo? Sim, Léo. Vamos lá, eles dão vários serviços que vão deixar você super tranquilo e, gente, muito, muito barato. Eles já fizeram serviço aqui em casa e nós vamos começar pelo primeiro, que é o bambam, é o carro-chefe, não é? Higienização de estofado. A gente faz a higienização com produtos importados, produto muito bom, é ecológico. Ele não agrede o tecido, não agrede o estofado e o mais importante é para a saúde, né? Ah, exatamente. E fica limpinho. Fica super limpo, super limpo. Me fala uma coisa, ele fica muito úmido, muito molhado, seca rápido? Ele fica um pouco úmido, ele seca rápido, após a lavagem, umas 3, 4 horas depois ele está seco. Ah, e novinho, então não altera o tecido, a qualidade do tecido. Isso, não, não, e nada, e nada. Também fazemos a higienização de cadeiras, fazemos a higienização de colchão, de poltronas, de persianas, de cortinas, né? E área comercial, aquelas cadeiras de recepção, vocês também fazem? Também fazemos a higienização das cadeiras de escritório, de empresa, de banco. De igreja? De igrejas também, aquelas cadeiras enormes de igreja fazemos também. Vamos lá, o que mais? Ah, equipe de faxina, gente! Nós temos pacotes semanais, pacotes mensais, quinzenais, quinzenais também, diária, diária. Nós usamos produtos específicos para limpeza, produtos antibactérias, anti-fungo, anti-áquilo e sem cheiro, para o cliente que tem alergia, algum cheiro, alguma coisa. Ah, então peraí, vocês levam os produtos para fazer limpeza? Isso, nós levamos todos os produtos. Geralmente, quando você tem uma empregada fixa na nossa casa, você tem todas aquelas taxas sociais, os encargos que você tem que pagar. Nesse caso, não. E se ficar por conta deles, eles vão fazer isso tudo certinho. Mas a pessoa vai até a sua casa, vai limpar tudo e você não tem que comprar material. Então você já mais que mega economiza com isso também, não é? Sim, a gente tem produtos com cheiro e sem cheiro, né? Olha que legal! Na casa do cliente, tem pessoas que têm alergia a algum cheiro, a gente usa produtos sem cheiro. Olha que lindo! Um produto muito bom, antibactérias, anti-fungos, anti-áquilo. Gente! Um produto muito bom de excelência. Agora, tem um serviço que eu mega adorei, porque quem não ficou já um dia na vida, pega aquele produto, pega abombrilho e fica lá esfregando o blindex para tirar aquelas bendita gotinhas que não saem nunca. Aquelas bolinhas que ficam no bolo. É, do shampoo, de sabão e fica lá a vida inteira. A gente retira tudo. Tudo, 100%? Tudo, 100%. Mesmo aqueles vírus que já estão lá mega sujos? Tudo, 100%. Meu Deus, parece um sonho. Eu quero isso na minha casa, porque você nem consegue ver direito do outro lado de tão embaçado que tá, não é? Isso. Fica 100%? 100%. Parece mentira. Faz fica. A partir de quanto? Dá uma ideia. A partir de 90 reais. Uau! Que barato! Achei que era mais caro. Gente, muito legal. Vamos lá. Limpeza pós-obra é legal também. Realmente é um trabalho complicado e as pessoas às vezes reformam o apartamento, as casas e fica aquelas gotinhas de tinta no chão, de cimento. A gente tem produtos específicos também para poder tirar tudo. É uma limpeza específica e é um serviço de muita qualidade também. Limpamos qualquer piso. Olha. Piso de pedra, porcelanato, qualquer tipo de piso. Interno e externo também. Interno e externo. Isso aí. Limpeza e pintura de telhado colonial. Vocês pintam a telha? Vocês higienizam, limpam e pintam? Isso. Às vezes a gente passa na frente de uma casa e a gente vê aquele telhado todo sujo com limo, né? A gente consegue retirar aquela sujeira toda, aquele limo todo e depois aplicamos resina, aplicamos a tinta, se é uma tinta específica, dependendo da cor do cliente queira também. Olha que legal. E não tira nada do lugar? Não. Tudo lá. Ah, peraí. Para os amantes de automóveis, eles limpam o seu carro, faz um contrato semanal também para você sempre ter o seu carro cheirosinho. Mas o mais legal de tudo, eles vão até você. É isso mesmo. Sim, é domicílio. Legal. Por dentro e por fora, deixa limpinho. Fazemos a higienização interna, na parte interna, os bancos, teto, carpete, painel, colunas. Tudo. Isso. Fazemos a higienização completa. O teto quando fica manchado com o tempo. Tiramos toda a sujeira dali. Meu Deus. É muito perfeito. Você já tem um carro aí para limpar. Ó, uma outra coisa muito importante que eu falei para ele, gente, nós deveríamos começar por isso aí. Higienização de ar-condicionado do seu automóvel. Isso é mega, ultra importante. A gente não dá muita bola para isso, mas imagina, quando eles tiram lá o filtro e eles mostram para você, super sujo, assim, desculpa falar, podre. Isso é super importante fazer. Não só trocar o filtro, como limpar todo o sistema. Posso falar o valor? Quanto? A partir de 60 reais. Mentira. A sua vida, a sua saúde custa a partir de 60 reais, gente. Isso aí. Adorei. Parabéns. Está aprovado. Então, liga agora mesmo. Os telefones estão passando aí. Tem Nextel, tem Vivo e tem Tim. Tem o WhatsApp em todos eles. Então, pode ligar. Eles retornam a ligação. Agenda o orçamento. Tem as redes sociais também. Tem o Facebook que você vai acompanhando. E, gente, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é muito barato. O custo-benefício, então, nem se compara, não é? É isso aí. Tá bom. Obrigadão. Obrigadão.